Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo e pra nós dois eu quero Um lugarzinho violência séria Dormi de porta aberta e caminhasse mesmo Perigo pula, sonho, ladrão de beijo E aí cê vem ou não? Vai ser asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo, eu facilito Eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório numa terra sem CEP Eu e você, duas passagens de ida Mas é tipo assim, tipo vida Eu tô vendendo tudo, eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório numa terra sem CEP Eu e você, duas passagens de ida Mas é tipo assim Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo e pra nós dois eu quero Um lugarzinho violência séria Dormi de porta aberta e passear sem medo Perigo pula, só eu, ladrão de beijo E aí cê vem ou não? Vai ser asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo, eu facilito Eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório numa terra sem CEP Eu e você, duas passagens de ida Mas é tipo assim, tipo vida 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 Tipo assim, tipo vida Tipo vida